Olá, tudo bem? No Esporte Campeão, entrevista no YouTube de hoje. Nós vamos entrevistar, nada mais, nada menos, para mim, um dos maiores especialistas em futebol de Alagoas. Meu querido tenente coronel. Eu falei que não ia falar que era militar, mas era uma surpresa. Era uma pegadinha. Nosso tenente coronel Marlon, cara, que eu tive a oportunidade de trabalhar junto. O cara é sensacional. Marlon, como comentarista do PFC Futebol, para mim, você, como eu disse, para mim, o maior especialista hoje. É um prazer enorme tê-lo aqui, viu? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Eduardo. E aproveito para cumprimentar toda essa legião que segue o Esporte Campeão. Não é à toa que isso já nasceu campeão. Então, a gente espera que podamos bater esse papo, levar um pouco do futebol. Futebol alagoano que vive um momento ímpar, traz toda essa característica. Isso, a minha pergunta é se você falar exatamente de clubes. Como você avalia, no cenário, o nosso futebol alagoano? Com a subida do CSA, com a manutenção da Série B e do CRB, enfim, esse cenário todo. Acho que é muito interessante o futebol de Alagoas. Acho que o estado de Alagoas começou a aparecer nacionalmente já com o CRB na Série B. E o CSA faz com que o futebol de Alagoas fique no centro das atenções, principalmente da mídia nacional. O futebol de Alagoas vai estar entre as 20 melhores da Série A e as 20 melhores da Série B. Nesse formato de pontos corridos, é uma forma inédita. Vale sempre fazer essa diferença. O CSA e o CRB que participaram no passado, no Campeonato Brasileiro, não existia a Copa do Brasil. O campeão estadual já tinha vaga no Campeonato Brasileiro. Dessa vez, não. O CSA conquistou o acesso, o CRB lá atrás conquistou o seu acesso e o CSA, para o Brasil, deu um exemplo de o primeiro clube nacional a conseguir três acessos em sequência. A Chapecoense tentou isso e não conseguiu. Era um time fora de série, sem série alguma. Agora é um time fora de série, porque vai para a Série D, Série C, Série B e Série A. Marlon, qual o mérito do CSA? Poder de gestão, uma equipe entrosada, planejamento? Qual a avaliação desse mérito da subida do CSA para o CSA? Um misto de tudo isso. Mas a primeira coisa, fator fundamental, é ter um presidente que não esperou que o CSA chegasse na Série A para que o investimento acontecesse. Precisava de uma pessoa que acreditasse e investisse primeiro, para depois ser ressacido do investimento. Montou uma equipe onde a confiança prevalece, a gestão compartilhada, onde Raimundo Tavares tem fundamental importância, Fabiano Mello, Omar Coelho, o grande jurista que veio para dar um suporte nessa área administrativa, principalmente deslegislação do futebol do Brasil. Então, eu acho que o CSA teve um misto de tudo isso, mas para chegar à Série A, tem uma pessoa que foi fundamental. Ele já foi campeão da competição, ele conhece a competição como poucos e é um grande gestor de pessoas. Para ser um grande treinador, para mim, o fundamental é ser gestor de pessoas. Marcelo Cabo tem um ator preponderante nesse acesso tão comemorado pelo futebol de Alavio. No cenário nacional já começaram as contratações que já pegaram o jogador. Você acha que é importante ter no cenário nacional um jogador bilheteria que possibilite uma maior condição de dar visibilidade no cenário nacional? Porque até então pode parecer o patinho feio que conseguiu acesso. É importante a contração de algum jogador assim que provoque uma bilheteria, provoque um cenário mais específico? É importante, o CSA mostrou isso quando trouxe o Valter. Eu sempre tenho uma ressalva que esse jogador precisa ter performance. Não adianta trazer só por trazer. O CSA vai disputar e tem o objetivo de permanecer. Então, você trazer, o CSA trouxe no início da competição o Edinho, campeão do mundo pelo Internacional. Demorou pouco, o Ceará contratou para jogar a Série A. O Edinho é aquele que foi o zagueiro do Fluminense. Isso, Fluminense, Inter, Coletiva, jogador que é o esteio. Era o esteio do Marcelo Cabo ali na frente dos zagueiros e rapidamente foi para o Ceará. Então, essa característica de trazer um jogador, para mim, acho que a experiência é fundamental. Jogador acostumado com a competição, que o árbitro olhe e respeite, que o atleta adversário, que o treinador adversário. Isso é fundamental. Só que o CSA não dá para fazer 11 jogadores assim. Não é o Flamengo, não é o Palmeiras. Você tem uma ideia, o Palmeiras tem uma receita para o futebol de 13 milhões. Então, é muito dinheiro para que você possa fazer uma folha de 13 milhões. Então, o CSA mostrou que é capaz de fazer um time competitivo com pouco dinheiro. Eu, como regateiro, lhe faço uma pergunta. O CRB foi abaixo do esperado? O CRB, pelo que ele contratou, ele tem um desempenho abaixo do esperado. Mas se você fizer uma analogia com o ano que passou, 2017, o CRB ficou na porta da zona do rebaixamento. E não teve todo esse clamor que teve hoje, porque o seu rival foi para a Série A, conquistou o acesso, foi vice-campeão brasileiro. Mas o CRB, ele fez o que ele não fazia antes. Só foi o resultado. Eles avaliaram para ver que o opositor subiu. Qual foi a classificação do CRB? 12º, muito próximo do G10. O que eu entendo no CRB, o que frustou o torcedor regateando, frustou também a direção, é que o CRB mudou o planejamento. O CRB foi logo para o início da temporada, um time caro, com jogadores que dispensam apresentações, e não rendeu. E aí a convicção do modelo do treinador que queria, trocou muito de treinador. O modelo de rebaixamento, o Eduardo, é trocar muito de treinador e jogador durante a competição. E o CRB seguiu por muito tempo isso. Por sorte, ele acertou no Roberto Fernandes, que é uma característica principalmente nesse momento, de chegar para dar sacudida, para buscar um algo mais de jogador. E aí fez uma sequência de não perder no Rei Pelé, conseguiu os pontos necessários, e foi para a última rodada com tranquilidade. Você falou, uma classificação até melhor do que a do ano passado, né? 12º. Agora, que frustou? Você trazer o William Fernandes, ex-Flamengo, Corinthians Cruzeiro, Santana, você trazer Rafael Costa, você trazer Anderson Conceição, Bruno Paulo, ex-Corinthians. Jogadores que, quando você olhava o time do CRB, você dizia, esse time vai embora. E aí o futebol é esse esporte, faz isso. Nem sempre ter os jogadores mais caros, os jogadores mais renomados, significa sucesso. Marlon, você acha que deve mexer na direita do CRB? Se mexer, dá tempo de formar um bom eléctrico para 2019? Eu sempre tenho dito que eu não abdico da experiência, da expertise adquirida por Marcos Barbosa, Alarcón, porque o futebol ele é muito de julgar hoje. Sete anos aí. Quantas finais o CRB participou, né? Campeão lá agora no dia. Vinha sobrando. E aí, o que ele precisa agora é encontrar um modelo de gestão. Acho que o CSA dá um exemplo de uma gestão compartilhada. Marcos tem uma questão que eu critico e espero que ele, ele disse no programa lá no Parceria Futebol Clube que vai modificar. É muito só. Ele só decide, ele só que resolve. Acho que precisa. E aí, ele já trouxe um diretor de futebol, um gerente, até se chamou de gerente executivo de futebol, o Damiani, que foi coordenador das divisões de base da seleção brasileira. Alarcón está fora. O Alarcón nunca vai estar fora. O Alarcón vai ser o assessor. Não vai ter um cargo no CRB pelo desgaste do momento. Mas vai estar trocando ideia com o Marcos o tempo todo. Acho que faltava esse cara que pudesse colocar dúvida na decisão do Marcos. Fazer ele mudar da decisão. Isso precisava no CRB. Acho que ele já entendeu. O CRB ficou órfão depois da perda do Adilio Torrinho. Falando dessa motivação, você acha que com esse acesso do CSA, essa motivação já está implícita na necessidade do CRB investir ainda mais, melhorar isso junto com a diretoria para tentar a Série A, porque são 16 anos. É, ele pressiona. Por isso que eu falo. Por isso que eu já escrevi também. O CRB ainda hoje não tem um presidente para a próxima temporada. O Marcos está, porque o mandato dele é até dia 30 de dezembro. Mas o CRB ainda não tem um direcionamento político. Aí agora chega esse departamento. Vamos supor que tudo errado assume um presidente que não queira isso que está sendo feito. Então a expectativa é essa. O CRB, para mim, precisa urgentemente encontrar um caminho. Por quê? Você falou tudo. A pressão vai ser sempre pelo resultado. Então a pressão vai ser para não poder errar e com menos dinheiro que o seu rival. Por isso que o desafio já é o Campeonato Alagoano, a Copa do Nordeste. Mas quem conhece o Marcos Barbosa, quem conhece bem, sabe o quanto ele vai dar tudo, a vida, para que o CRB possa voltar a ser competitivo e, quem sabe, quebrar essa hegemonia do CSL e não deixar conquistar o bicampeonato. Voltar um pouco para o cenário mais estadual. Você acha que esse cenário do Alagoano, a sua manutenção do Campeonato Alagoano parece ser um campeonato de chame deficitário. Como é que você vê o Campeonato Alagoano e essa representação para o cenário nacional? Olha, o Campeonato Alagoano tem o charme da rivalidade. Mas cada vez o Campeonato Alagoano... Você tem mais algumas soluções para atrair mais o público, né? Exato. Só o CRB e o CCA. Era aí onde eu já chegava. Você tem cada vez mais o CCA e o CRB disputando. Já passamos de um tempo que o Coruripe vinha e era quem tomava, como tomou do CRB. O Tetra não veio porque o Coruripe atrapalhou no caminho. O Asa, né? O Muricy sempre fazia bons trintos. Você vê hoje, o Muricy ainda nem sequer, sabe, se participa da competição. Aí você vê o Coruripe fazendo uma peneira para profissional. Peneira não é para o Amador, não. Não é aquele teste para o profissional. Então você vê que você já não trabalhou lá atrás. Aí você vê o Jaci Oba que volta a disputar o Campeonato Alagoano. Traz o Sertão. E aí você diz, ah, então vai ter jogo com o Andeira Sul. Ainda não está certo porque o campo não oferece as condições para a prática do futebol. Então o futebol do Alagoas, eu acho que a federação, o desafio da federação com o CCA e o CRB na elite do futebol brasileiro é buscar fomentar isso. Porque com a crise que se instalou no país, antigamente a prefeitura investia várias quantias financeiras em futebol. E hoje o gestor diz, ó, ou eu gosto de futebol ou eu coloco na saúde, na educação, na segurança. Então isso diminuiu demais. O futebol no interior sempre foi dependente das prefeituras. E com essa diminuição de investimentos, a tendência é a competitividade diminuir. E aí o CCA e o CRB passam com muita folga até a final do campeonato. Isso. E aí no caso, veja bem, a gente fala de campeonato alagoano, meio que paradoxo, porque eu vou lhe perguntar. Aí você tem o estádio Ripelé que ele é extremamente eficiente para o campeonato alagoano, que não tem público, precisa ter essa atração a mais para que a GT é público, mas tem o cenário nacional. Qual a adequação desse estádio Ripelé para o campeonato nacional Série A? É. Ele está vagas? Ele está estruturado? Ele não está estruturado, a gente sabe, nós comandamos ali, gerimos aquilo ali, sabemos que aquilo é muito complicado. E por tudo que já foi investido, desde o momento que a gente deixou, a gente já tinha um estádio muito melhor. Mas infelizmente não é essa a realidade. Você tem banheiros que deixam qualquer um envergonhado e você vai trazer para ti a nata de futebol. Eu não tenho dúvida que o trade turístico vai vender casado aqui, futebol da Série A com o trade turístico, a beleza natural. Imagine você, Flamengo e CSA no domingo. O torcedor vem na sexta, passa o sábado, passa o jogo no domingo. E CSA, Corinthians, Palmeiras, do lado do pessoal do sul. Então vai ter que ter um estádio Ripelé que ofereça no mínimo um conforto. O que é que o Estado tem dito que vai fazer? Retirar as cadeiras. É paradoxo, você oferece conforto. A gente teve que se adequar ao Estatuto do Torcedor, com a Lei de Pelé, 9.615, onde exigia que tivessem as cadeiras, os passos de 50 centímetros. Aí encontraram essa brecha aí, começaram a tirar, 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 e agora parece que vão tirar todos e aí já vai aumentar a capacidade. A grande diferença. Eu lembro, inclusive, que o Estado do Ripelé foi o primeiro Estado em público a se adequar ao Estatuto do Torcedor. Isso, perfeito. O que ninguém acreditava, né? Exatamente. E assim, o que é que a gente tem uma característica que eu fico preocupado e que precisa a Série A acontecer, o CSA permanecer, para a gente entender. Será que vai ter dinheiro para o torcedor alagoano para uma Série A? Porque é mais caro o ingresso. É mais caro, tenho certeza que vai ser mais caro. Então, isso vai ter, vai ter esse público todo jogo. Vai ter outras exigências. É porque o CSA também oscilou de público, mas vai, vai, o CSA vai fazer uma campanha que vai, o torcedor vai estar motivado sempre ou vai ser como o Paraná, que já estava praticamente rebaixado na virada do turno? Aí, era só atração para quem vinha assistir, não para quem estava lá local. Então, tudo isso vai ser resposta que vai ser, que vai ser respondido durante a competição. Mas o que eu entendo é que a gente precisa não ter o elevador sem funcionar, para a crônica, internet funcionando em grande número. Ele é perfeito no seu modelo, mas ultrapassado. Ele é bonito na sua arquitetura, mas ele precisa encontrar essa questão de funcionabilidade com a tecnologia. Senão, a gente vai sofrer muitas críticas. Imagine você na Globo, ao vivo, lá está falando que não está funcionando isso porque o Estado não oferece. Então, isso precisa ser visto, eu tenho certeza que tem tempo para até março, abril do ano que vem. E para finalizar essa aula de futebol, para um programa que tem na sua essência, apoiar, divulgar, desenvolver o Esporte Amador, para finalizar, qual a sua expectativa dos clubes alagoanos? O CSA, a Serbê e o Ásia, que é um grande clube, nesse campeonato alagoano, se tiver. E a importância da torcida, para que se mantenha pelo menos essa chama acesa aí, e a gente possa fazer um cenário que antecipe bem essa condição do Rei Pelé para o cenário nacional para o Campeonato Brasileiro B e Filipe A. A expectativa sempre é positiva. O CSA na Série A, ele atrai a competitividade dos outros aqui. Todo mundo aqui, antes você fazia... Passa a ser uma referência. Antes você vai jogar contra o CRB que está na Série B, o CSA não tinha série, o Asa estava na C, agora você vai jogar contra o CSA que está na A, de repente você vai bem, desperta... Então, isso atrai uma forma diferente. Hoje é a Série B. A Série B também é impressionante, então você tem CSA e CRB. Acho que o Asa é quem chega com a característica de tentar ser a zebra da competição. O que eu falo, zebra? Dividir, tirar... Chamaria a atenção, ser o campeão de dois clubes, né? Tirar a hegemonia de dois favoritaços em termos de tudo. De estrutura, de organização como equipe, como modelo de gestão, como financeiro. E o Asa é sim, tem uma força de um povo que tem uma característica de ser apaixonado pelo futebol. E se tiver um time que encaixe, isso pode acontecer. Tem jogadores já rodados, já conhecem a estrutura do Asa. Então, pequeno Quasa é esse time a tentar chegar e quebrar a hegemonia de CSA e CRB. E acho que vai ser um campeonato de uma rivalidade muito grande. 2019, você acha que é um ano muito bom? Bom. Acho. Acho que vai ser um ano de a gente rever conceitos, aprendizar, surfar... Quebrar parabéns, surfar na onda da gestão, não ter dono. Exatamente. Ter um modelo de gestão, um elenco, responsabilidade fiscal. Não achar que você não quer prestar conta, não deve prestar conta. Se prestar conta é obrigação, não é nada de favor. Então, eu espero que a gente tenha essa característica. E que o Asa possa subir. O CRB permanecendo ou subindo. O grande efeito é o CSA permanecer. Por que não? Seguir é um grande efeito. Por que não? Ou ele fala de libercadores, né? Não, mas assim, você não pode mais nem duvidar. Porque quando o Rafael dizia lá atrás que seria um case, seria um case, então a gente ficava tirando onda. A distância era quase a mesma, viu? O CSA era pra gente, era mesmo o que tá... Não tinha um azulino que tivesse a maior otimismo que dissesse, eu vou subir, eu vou ser vice-presidente. Não, não tinha. Então, de repente, esse acesso ao CSA desperta no CRB, assim, eu posso. Eu vou pensar um pouquinho diferente. E eu disse isso pro Marco. Acho que o CSA deixou um legado que é, monte o objetivo de chegar aos 45. E salva do que você permanece. E depois olha pra competição. Você salvou os 45, você ainda falta 10 rodados e você é o terceiro, você é o quarto. Você pode mirar o acesso. Tem outro assunto pra gente que é interessante, mas eu vou deixar isso pros nossos primeiros programas de 2019. Fortalecidos os clubes, o novo modelo de gestão do esporte amador hoje volta a ser dos clubes. Quais serão os cenários do esporte amador com os clubes apoiando, inclusive, a prática do esporte amador? Marlon, muito obrigado. Foi um prazer enorme. Fico muito feliz. Leve a lembrança do manto deste programa. Deu a sua atividade esportiva aí, muito obrigado. As suas atividades físicas. Física, já vai pra caminhada e corrida. Eu quero só agradecer, dizer que é uma satisfação estar aqui lado a lado de um cara que eu aprendi muito. Se eu te conheço de esporte e se o futebol veio pra essa valência de estudar o futebol, foi graças ao que eu bebi lá atrás. Esporte amador, estou apaixonado e espero que os clubes de Alagoas possam desenvolver esse lado. o lado de fomentar e revelar jogadores. É por isso que o esporte campeão deixou de ser do Eduardo Caneiros. Ele já é do povo de Alagoas. Obrigado, Marlon. Muito obrigado. Obrigado a TV Bastara pela oportunidade. Valeu. Ficamos com mais um Esporte Campeão Entrevista no YouTube com o grande especialista em futebol, Tenente Coronel Marlon. Valeu, um grande abraço. Oferecimento SESI, Serviço Social da Indústria, Articores e Impressão Digital, FATI, sua história começa aqui.